Oi, olá! Hoje é segunda-feira, dia 13, 13 de julho de 2016. São 14 horas e 14 minutos na vida destas pessoinhas aqui que vos falam. Estamos sentadas aqui na sala, assistindo televisão e brincando com esse copo, porque esse copo é muito legal. E ela agora tá fazendo esse barulho, você só ouviu. Sei lá, ela fica fazendo assim. Esse copinho é um copinho de silicone que eu comprei pra ela e ela ama. Esse copinho fica mordendo ele, assim. Parece que tá com sono. Devia ter colocado listra nela, né? Tá aqui comigo. Ela tá um pouco resfriada, então eu fui no médico, acabei de voltar. Tava com o narizinho escorrendo, sabe? E aí eu levei ela no médico e acabei de voltar. E aí eu vou liberar um videozinho que eu gravei em continuação de sexta-feira, um pouquinho do nosso sábado. E aí depois eu volto aqui pra gente terminar a nossa conversa. Meu calendário já tá dia sete, tá? Mas hoje não é dia sete. A sete já foi faz tempo. Hoje é dia dez. Sexta-feira. Continuo gravando o vlog. E sabe o que aconteceu desde aquela hora? Eu terminei o vlog, né? Anterior. Se você não viu, assiste lá as cenas do vlog anterior. Acho que depois eu vou colocar os links aqui. Diga que Deus dá bom tempo. Vou colocar os links dos vlogs da semana que eu gravei um atrás do outro. Segui, depois tem quase tempo real pra você poder me acompanhar durante essa semana. Sabe o que aconteceu? Tá vendo a Elisa? Tá dormindo aqui, né? Aconteceu o que? Aquela hora. Ela não dormiu. Aí a gente ficou brincando. Aí eu desci com ela. Eu comecei a arrumar tudo pra gente sair. E quando a gente... As coisas... O carro tá aberto. Você não tem noção. O carro tá aberto lá fora, lá no estacionamento. Minha bolsa tá lá dentro. Tá tudo lá dentro. Depois te mostra. Isso é Japão, minha gente. Aí tá tudo esmatula, tudo lá dentro. E eu tô aqui. Por quê? Quando eu tava saindo, senti um cheiro suspeito. Aquele mesmo. Sabe qual que é? Aquele. Sim. Número dois. Muito. Tava com a fralda cheia. Aí fui lá lavar a bundola. Aproveitei e dei um banho. Tava um calor. 24 graus. Aqui dentro de casa. Ou seja, lá fora tá muito mais. E aí eu lavei a menina. Lavei a menina. A menina lavada quis mamar. Mamou. Dormiu. Tô aqui. Deu meio dia e eu tô sentada aqui. Ou seja, eu tinha que sair. Eu tinha que ir no mercado. Eu já tinha arrumado. Os planos eram. Eu ia ao mercado. A gente ia passar no centro de atividades. Brincar e almoçar lá. Porque eu já tinha levado na matula. Minha marmita. A marmita dela tá tudo lá dentro da bolsinha. E depois a gente ia passar no Riaquen Shopping. Na biblioteca. Voltar pra casa. Mas, porém, todavia, contudo. Menina, né? Mandou. A água parou. Tô aqui. Esperando a menina dormir. Faz uma hora. Ela dormiu. Era 11, 15. 11 horas. Ah, 11 horas por aí que eu entrei. Fiz tudo isso. Era 11 horas. Consegui fazer tudo isso. Porque eu tinha que liberar o vídeo. E o problema. O meu celular tem internet. Tudo, tudo mais. Tem um plano de internet. 4 gigas por mês. Mas só que os vídeos pro YouTube, ele só liga quando você tá no Wi-Fi. Ele só envia, sei lá, porquê das quantas. Aí eu tinha que esperar o vídeo subir. Porque eu tava esperando pra... Mas, enfim, Bob. É isso. Tô em casa. Mas isso tudo é pra te dizer, né? Que eu gosto de contar os mínimos detalhes dos acontecimentos. Isso tudo é pra te dizer que eu tô aqui em casa ainda. Tá? Não saí, não. Não saí ainda, não. Mas tudo bem, né? Ai, daqui a pouco a gente vê o que a gente faz. E eu vou te contando, tá bom, menino? Então, tá bom. Daqui a pouco a gente se vê. Olha só. São quase uma da tarde. Se não for um, é quase, hein, Bob? Bruce acordou. Mamãe tá tentando falar mais alto. Por quê? O povo disse que eu falo baixo. Boob, eu falo baixo. Desculpa, perdão, tá? Sempre que você achar que tá baixo, que tá ruim, você me avisa. Que daí eu dou um jeitinho de melhorar. Tá bom? Bruce acordou. Eu chamava de Bruce, Beluce, Bebeluce, Bebelice, Pequeluce. É tantos nomes, né? Blicinha. Então, tá, Bruce? Não, não. É Bruce, não é o Bubi. Bubina. Eu chamo de ser de Bubina também, né? Bubina. Vou preparar o nosso almoço. Tava na matula pra levar, então eu vou só esquentar o meu e dar o dela. Me perguntaram, vi, perguntaram e um Bubi respondeu pro outro. Eu fico muito feliz, muito animada quando vocês se ajudam, tá, Bubi? É assim, nós somos todos amigos, tá bom? Se alguém perguntar alguma coisa que você já viu eu falar, responde. Porque nem sempre eu consigo responder, né, rapidamente. Então, se você já sabe, se eu já respondi isso, aí você ajuda o outro e esclarece as dúvidas. Sobre a temperatura da comidinha da Bebelice. Como eu te mostro os cubinhos, tal, quando eu vou lá, eu levo o cubinho. Quando eu saio, eu levo o cubinho congelado. E aí eu esquento no micro-ondas, esquenta a maneira de dizer. Eu só descongelo, tipo assim, pra ele voltar pra temperatura ambiente. A comida da Bebelice sempre é em temperatura ambiente. O porquê disso? Porque aqui no Japão é comum as pessoas comerem a comida em temperatura ambiente. Elas levam o bentô pros piqueniques, na escola, no trabalho. E é tudo em temperatura ambiente. Então, eu tive muita dificuldade, porque você sabe, no Brasil a gente come comida quente, né, minha gente? Pelo menos lá no Mato Grosso, pelo menos lá na minha casa, quer dizer. Na minha casa, eu comia comida quente e gosto de comer comida quente. Então, eu tive muita dificuldade com isso, de comer comida fria. Então, eu estou acostumando essa menina, porque essa menina nasceu aqui, mora aqui, vai ser criada aqui. Hoje, só Deus sabe o futuro, né? Mas, enfim, hoje é essa a intenção e é por isso que eu faço dessa forma. Então, eu vou lá, porque ela tá com fome, eu também. Era nossas marmitas isso aqui. Aqui é o meu arroz com carne. Aqui é a minha salada. Minha salada. Aqui é o da Bebelice, salmão, páprica, espinafre e cenoura. E aqui é o arroz dela. Então, eu vou dar a comidinha pra ela e vou comer também. Terminamos de almoçar. Ainda tô mastigando aqui. Aí, fui soltar a Sora e a Nami pra poder fazer o xixizinho. Como a Elisa tava dormindo no meu cobre, ainda, eu abri a porta pra elas. Elas tão lá, fazendo xixo. O xixo do meio-dia já é uma e meia. Ô, pecado. Mãe, olha só. Eu acho que hoje eu não saio de casa. Sabe por quê? Vou escovar os dentes agora, mas eu acho que tem cocô nessa fralda. Pois é. Tem cocô nessa fralda? Tem cocô aí? Tem cocô? Eu não sei não, viu? A gente vai escovar os dentes. Eu sempre escovo os dentes após a refeição, obviamente. E a Elisa vem sempre comigo. Mas eu acho que a Elisa está recheada, com a fralda recheada. A gente tá escovando os dentes. A Elisa com a escova dela e eu com a minha. Todo dia desse jeito. São 15 pras duas. A gente tá aqui na porta. Menino, tá um calor e a gente tá saindo agora. Exatamente agora que a gente conseguiu. O meu carro tá exatamente daquele jeito ali, ó. Desde a 11 e 15. 11 horas da noite. São 14 horas e 17 minutos, ó lá. Chegamos no mercado, menino. Antes de descer aqui, a Elisa tinha feito outro cocô. Tive que trocar ela no carro. E aí eu passei protetor solar nela, em mim. Porque tá um sol, porque o estacionamento é do outro lado da rua. A gente tem que atravessar a rua e andar pelo sol. E colocamos chapéus. Estogos, chapéus, chapéu. Ou enfim. Colocamos o chapéu, cada um ao seu. E estamos aqui. Vamos às compras. É a primeira vez que a gente vai sozinha no mercado. Olha só que legal. Você tá animada, Elisa? Ela tá muito animada. Bubi, 2h48. A gente foi rapidinho, né? Tá um sol. Um calor, menino. Imagina um calor. Agora multiplica por mil e bota fogo. Você vai sentir. O que é que eu tô sentindo? Ai, ai. Vou ver se eu consigo passar no Hia Kuei Shopping, tá? Não te prometo nada. A menina tá boa até agora. Mas não é bom abusar, né? Olha, cheguei aqui na biblioteca. Ia passar no Hia Kuei, mas tava tendo promoção no shopping. Ou seja, uma rua antes já tava tudo continuada. Falei, ah! Eles mandaram o panfleto lá em casa e eu totalmente esqueci. É, claro que eu não fui, né? Porque a menina já começou a chorar, tive que ligar a galinha pintadinha. Então eu tô aqui na porta da biblioteca. Biblioteca tá aqui atrás. Biblioteca. Aqui. Então eu vou... Eu falei até pra minha mãe. Hoje eu quero pegar uns livros de chuva. Sobre histórias que... Acontece chuva. Tipo, que chove. Não acontece chuva. Hum, tô confusa. Mas enfim. Porque a gente entrou na época das chuvas. No Tsuyu. Que fala que é o mês 6 e é a época das chuvas. O calendário. Sempre com esse tema chuva no mês 6. Então eu quero livros que contem histórias de chuva. Que chove, que de chuva, sabe? Então eu vou lá. Vou pegar meu cartão da biblioteca. Alguém falou assim, ah, faz o cartão. Não sei o que. No dia que eu fiz o cartão, eu acho que eu fiz um vlog, né? Mas é claro, Bubi, tem muito vídeo. Então ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas desde que eu cheguei aqui no Japão. Quando eu morava na cidade anterior. E quando eu vim pra cá, pra essa cidade. Eu já fiz o cartão da biblioteca. Aqui faz pouco tempo que eu fiz, né? Eu usava a biblioteca a outra. Porque como a cidadezinha é colada. E a outra biblioteca é bem maior. Eu usava lá. Gente, essa pintadinha na minha cabeça, tá? Então tá, vou lá, tá? A gente tá aqui na biblioteca. E a Elisa fica desesperada. Olha isso. Ela fica numa coisa. Pra subir nessas estantes. Pendurar nos livros. E aí eu tava... Eu perguntei pra bibliotecária. Não sei se é assim que fala pra moça que trabalha aqui. Nessa parte aqui dos... Dos livros infantis. Ela me deu algum sobre chuva, né? É a mais fácil ela achar pra mim. E aí eu tô olhando. Agora os... Elisa, filha. Deixa aqui, tá? Por favor. Obrigada. E deixa eu te mostrar como é que é aqui. E claro, né? Se a Elisa deixar... Olha, tem uma centopeia de caixa. Um tecido. E são os banquinhos, ó. E aqui tem um espaço grande. Essa que é a biblioteca infantil, tá? Tem que cuidar, Elisa. Porque a Elisa tava puxando todos os livros aqui. Aí assim... Essa é a biblioteca infantil. Tem um cavalinho de pau. Ali estão os livros de chuva que ela separou pra mim. Eu vou pegar. Tem alguns brinquedos de madeira pra criança. E assim... É lindo, né? E aqui da janela tem bastante verde. Tem um desenho bonito aqui na parede. E o Elisa tá aqui brincando com os livrinhos. Então vou procurar o livrinho que eu tô procurando. Chama Cenoura. Eu tô procurando esse livro. Ai, são 16 horas e 51 minutos. Chegamos em casa. Ali tá a sacola da biblioteca dos livros que a gente pegou. Depois eu te mostro qual foi que eu escolhi. Ai, desci as compras. Elisa veio dormindo no caminho. Mas eu não quis passar no Riacuã e não. Em outro Riacuã e não. Porque eu falei assim... Ah, não vou abusar da sorte, né? Não abuso da sorte. Tem um casinha atrás dela. Olha lá como que ela bambeia. Vou ver, tá? Se eu consigo guardar a compra. Vamos ver. Guardar a compra e começar a fazer o jantar. Olha, a Renan chegou. Nossa, tá um vento. Nem parece que fez aquele calor. E fez 29 graus hoje. 29, Renan. Nossa, que calor. Tava muito quente, né? A gente veio aqui fora levar a... Trazer. Levar, não trazer. A Soria Nami. Pra passear. E a Nami tá ali no lugar da mulher. E tem esse tipo um jardinzinho aqui, ó. Aí a gente traz a voz aqui, ó. Tem o Renato que cuida desse jardinzinho aqui. Ele corta o mato. É, limpa aí. E a gente tem o que? Tem o cabelo. Elisa? Ili? A mamãe, a mamãe. Cadê a mamãe? Elisa? Olha o cabelo dela. Tô editando o vídeo aqui de sexta E depois disso aí eu não gravei mais nada Eu nem lembro porquê Provavelmente tá bom porque não deu Não sei o que eu fui fazer Não me lembro No outro dia a gente tinha que sair cedo A Elisa tá aqui No outro dia a gente tinha que sair cedo A gente saiu, foi pro estado vizinho Que a gente tinha um compromisso E eu vou te mostrar então os vídeos que eu peguei Na biblioteca, vamos mostrar eles os livros Eu tô lendo pra ela, sexta-feira eu li livro Ah não, quer brincar comigo É, meu Deus, essas minhas filhas É muita filha pra pouca mãe, né? É muita filha pra pouca mãe Então eu li já as histórias pra ela Eu peguei acho que uns 10 livros Eu vou te mostrar eles agora E eu peguei esses livrinhos aqui Esse aqui é o guarda-chuva Esse aqui chama Esse aqui chama caça Aquele ali Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui é sobre chuva Daí os outros são Esse aqui é sobre o mar Esse é pra tomar banho Aquele é pra dormir Aquele é de bolinha, sabe? De bolinha colorida E esse aqui só fala assim Pacá, pacá Tipo assim, ó Só isso que fala Pacá, pacá Tipo o andadinho do cavalo Aí ele pula Pum Tá vendo? É só mais ou menos tipo onomatopeia Pacá, pacá E acabou a história É mais ou menos É só um livro assim Mais fácil É mais pra ela ver a figura Esse do patinho aqui, ó Gatchan É bem bonitinho Porque ele fala do patinho, né? Que o patinho vai tomar banho E tal Que vai pra água quentinha Que ele não gosta de mergulhar Vai lavar com espuma Mas toma cuidado com o olhinho É basicamente isso E daí eu peguei esses livrinhos E eu tô lendo pra ela durante a noite Depois do banho eu tô lendo um livrinho Porque é a hora que ela tá mais calma Porque agora, ó Ela só quer brincar com eles E olhar assim Ela não presta atenção No que eu tô falando Então, como eu disse Na época das chuvas aqui Fiz até um post no meu Instagram Se você não me sabe Arroba mamãe no Japão E arroba lavanda flowers também São dois Os meus dois Instagrams Qualquer coisa Qualquer dúvida que você tem Sobre esse vídeo Música de final Abertura Tudo tá aqui embaixo No box de descrição do vídeo, tá? Eu vou fazer esse vídeo até aqui Daí eu vou ler o comentário Desse vídeo E do vídeo anterior E vou responder no próximo Vou começar Vou postar bastante vídeo Essa semana também, tá bom? Então Não deixe de voltar aqui amanhã Passa aqui Vai passando essa semana aqui Comigo Me acompanhe Que a sua companhia Sua presença aqui É de grande valia, tá bom? Então, tá bom Um beijo mãe Um beijo Andy Um beijo meninas e meninos Muito obrigada Por você assistir esse vídeo Não esqueça de comentar aqui Tudo que você achou Que você mais gostou Dê a sua opinião Sua participação, tá bom? E a gente se vê no próximo Bye I don't wanna let you go I don't wanna say goodbye I want you You know Bye 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 Te amo, filha I don't wanna let you go I don't wanna let you go I don't wanna let you go